Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Salve o som! Eu tô legal na hora boa! Na hora do almoço, na hora sagrada! Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste! O balanço geral a partir de agora, Jequichão e Mucuri, Vale do Arce, Vale do Rio Doce, É, destaca aqui na telinha, show de informação, notícia atualizada e entretenimento, porque aqui é o BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó! Balanço geral com o Nicomedes Felício Põe a voz do Edinho também, que saudade dele! Com vocês, Nicomedes Felício Parceria que deu certo, eu aqui, você aí, não me abandone, vem comigo, Quinta-feira, 20 de abril de 2023, e o BG já está no ar! Com imagens da câmera da TV Leste instalada no prédio da emissora, mostrando a região do bairro Vila Bretas, Ah, pá, pensa como é que tem estado quente por aqui! Hã? Eu tenho sentido muito calor, olha lá, 33 graus de temperatura, rifo! Olha o sol aí, o sol tá rachando, diz assim, né? Umidade relativa do ar varia entre 32% e 93%, vem comigo que tem informação no ar! E o balai tá cheio, olha só!